As euglenófitas constituem um pequeno grupo de organismos unisolares fotossintetizantes, na maioria de água doce. O nome deriva do género euglena, o mais comum do grupo. As euglenas armazenam alimento sob a forma de paramilo, um polissacarídeo que não se encontra em qualquer outro grupo de organismos. Possuem evacuos contractais e não possuem parede solar, o que lhes permite mudar facilmente de forma. As euglenófitas reproduzem-se normalmente por bipartição longitudinal. As euglenas armazenam alimento. As euglenas armazenam alimento.